Aí rapaziada, agora eu vou montar uns kits pra vocês verem da Veneno, quando vocês forem na loja lá já sabem mais ou menos como trajar a parada, certo? É nóis. Caralho, aqui ficou violenta a parada, hein, malandro? Ó, bermuda lisa, mas é de tectel, tá ligado? Ó a camisa, lançamento, branca com vinho, da cor da bermuda, olha só, estilo demais, moleque. Ó essa, monstrão, caralho, esculachou a bermuda, ó a camisa, ó o boné, cê é louco, essa aqui é logo das cartas, ó o coringa mesmo essa, hein, meia branca, ó o amarelão, amarelão de patrão, bermuda da favela, caralho, essa daí, mano, pra chegar chegando, hein, truta? O bonézão também, daquele jeito, ó, vambora, moleque, agora é pesado. Olha só, a mesma bermuda dá pra usar com essa camisa aqui também, ó, louca, marrom, camisa marrom, mano. Olha, meiona preta na canela, chavoso, chavão. Olha essa, monstrão, nervosa, ó a bermudona, veneno puro. Essa camisa aí também dá pra usar com uma bermuda de sarja, tá ligado? Toda preta, uma calça jeans também, fica top. O bagulho é louco.